Olá, meu nome é Thiago Stepka, eu sou professor e coordenador do curso de Engenharia Florestal do CAC. O nosso curso tem uma duração mínima de 5 anos e busca assegurar ao acadêmico uma sólida formação científica e profissional. O nosso curso visa formar profissionais habilitados à gestão dos recursos naturais renováveis, à ecologia, à propagação de espécies florestais, comercialização de produtos florestais, maneiro sustentável dos recursos florestais e economia para fins florestais. Pelo fato de estarmos inseridos no interior do estado, em uma região com grande vocação florestal, o acadêmico pode visualizar de maneira muito próxima toda a cadeia produtiva do setor. Isso facilita o desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão junto à comunidade, além de auxiliar em visitas técnicas e aulas práticas. Diante de toda essa vivência técnica e prática do setor, aliado à formação de excelência ministrada pelo corpo docente qualificado, o egresso torna-se um diferencial para o mercado do trabalho, ocupando posições de destaque nas principais empresas do setor florestal. Gostaria de convidar a todos que venham visitar o nosso curso, visitar a nossa estrutura e venha fazer parte desse time também. e aí Tchau, tchau.